É, porque a UFAC aqui não tem esse serviço de meteorologia, a Universidade Federal do Arte não possui meteorologista na área de previsão do tempo, não tem esse setor, não tem a faculdade de meteorologia, e se tiver lá meteorologista, não são esses que aparecem eventualmente aí na televisão, esses não são meteorologistas, mas são entrevistados como tal, então, às vezes a gente vê cada absurdo que eles colocam. Você não acha que não tem uma certa perseguição assim, na pessoa do Davi Fiala, porque eu me lembro, Davi, que eu te conheço já há muito tempo, a gente sempre toma tacacá, conversa muito ali na praça ali, sempre se encontra ali, né, e a gente estava até falando um tempo atrás sobre isso, quando era no tempo do governo do Jorge, assim, praticamente você tinha uma certa perseguição por alguns setores, né, as pessoas não davam muito atenção. Não, até que com ele, nós éramos bastante aproveitados na área de previsão, sim, com ele. Depois é que começou a... Depois que arruinou, né? Vieram algumas propostas que eu não aceitei. Sim, sim. Aí, a partir dali, até 2015, as emissoras de televisão, todas elas, chegavam a fazer fila, onde eu moro para fazer matéria comigo, quando eu anunciava uma friagem. Mas aí eu recebi uma proposta de um certo governo aí, para, né, uma proposta boa até, né, financeiramente, em outros aspectos, mas aí eu não poderia anunciar enchentes. Aquela enchente, somente aquela enchente. Era para eu não, não poderia anunciar. Eu não poderia dizer que a fumaça que encobre o Acre na época das queimadas, elas são praticamente todas provenientes das queimadas da Bolívia e de Rondônia. Pouca coisa aqui do Acre. Até porque a fumaça do Acre, ela não, ela sobe e vai baixar em bem longe, cerca de 300, 400 quilômetros. Então, era para dizer que era a fumaça das queimadas daqui do Acre. Falei, não, não posso. Vai contra os meus princípios. Não era para dizer que vai encher o rio Acre, alagar. Falei, não, eu vou sempre avisar. Não era para eu dizer que o aquecimento global nada tem a ver com a participação humana. Tinha que dizer que a participação humana. Falei, não, vai contra os princípios da ciência. Somente a Arca de Noé também, quando choveu, né? Pois é. Então, era para eu apoiar um fuso horário único. Adiantar uma hora, como fizeram, eu disse, não, a terra, por lei, não pode ser aplanada. Ela é arredonda, com lei ou sem lei, mudando o fuso horário, não tem sentido. Então, eu defendi o fuso horário correto, que vem desde 1913 aqui, no Brasil todo. Então, devido a isso, eu não aceitar inventar essas coisas para a população, aí, a partir dali, nenhuma emissora de televisão mais fez entrevista comigo. É. Ali foi o ponto final, quando eu disse, não. Todo mundo parou de... Não, é. Eventualmente, uma ou outra ainda apareceu, porque só tinha eu para falar sobre um determinado assunto, e ainda aparecia uma determinada emissora aí. Mas, infelizmente, a população fica me perguntando, por que você não aparece mais divulgando as suas previsões na televisão? A resposta minha é sempre, pergunte para os diretores de programação da TV. É sempre assim, né? Pergunte para os donos das TVs, por que eles, em vez de procurarem quem é realmente meteorologista, vão procurar quem não é da área, mas só porque é da universidade. Então, essas coisas, tem que perguntar para eles, não para mim. É, eu tenho até medo que um dia eu deixasse de ser famoso, porque eu desagradei alguém. Rapaz, eu também, ó. Já pensou? Já não sou, e deixaram. Eu não poder passar mais na Globo, eu não poder passar mais na Record, no SBT, né? Aí é um despaltério. Aí é verdade. Mas deixa eu fazer também uma ressalva aqui, que o governo atual aqui do Acre, né, ele... É, ele sempre elogia o nosso serviço, ele prestigia, tanto que todos os dias eu falo a previsão do tempo na rede aldeia, né? Aqui de rádio, para todo o estado do Acre, todo dia pela manhã, a gente faz a previsão para todo o estado do Acre, para todas as emissoras do interior também, a partir daqui da capital.